Ok. Então, estamos na nossa atividade de hoje, aula de matemática, página 54, apenas corrigindo o exercício, ok? Vou disponibilizar a minha tela para que vocês fixem. Então, aqui está, exercício 4. Eu não sei fazer formas. Tá. Foram usados 4 cubos cinza, então nós dividimos aqui para fazer deste paralelo epípedo vermelho. Conseguimos incluir 4 cubos cinzas, fazendo a divisão ao meio. Espera um pouquinho que eu preciso compartilhar a tela. Estou falando aqui e a tela não está compartilhada. Não adianta nada. Estão vendo? Sim, quinto ano? Sim. Então, aqui está o exercício 4, certo? Vou avançar a tela. Agora o exercício 5, como vocês deverão fazer, como vocês deveriam ter feito na realidade, certo? E o exercício 6 era a atividade para que vocês fizessem na malha quadriculada e na malha triangular, com material de apoio, a atividade. E depois completar as frases. Ok? Vamos, então, agora para a nossa página 55. Ou 56, porque 55 é só de ler. Mas precisa ler para que nós possamos resolver os outros. As pessoas sempre fazem essa pergunta às crianças. Que tal ser astrônomo ou vulcanólogo? Proclorista ou maestro ou dublador? Quem sabe você gostar de ser malacólogo ou ornitólogo? Você conhece essas profissões? Oi, prof. Voltei. Quer saber o que fazem esses profissionais? Então, vamos ver aqui o que cada um desses faz. Vulcanólogos. São os profissionais que estudam os vulcões quando estão inativos na Terra e em outros planetas. Para tentar prever derrupções e preparar planos de emergência para que elas aconteçam. Agora, os maestros. Todo mundo sabe o que é o maestro. Só tem a tela que não está aparecendo. Eu vou compartilhar. Os maestros ordenam vozes e instrumentos e traduzem para o público a beleza das composições musicais. Com a mão direita, seguram a batuta e marcam o tempo no ritmo da música. Com a outra mão, fazem gestos rápidos e instruindo os músicos. E os malacólogos? São os profissionais que estudam os moluscos, que são animais de corpo mole, como lesmas, caracóis, polvos, lulas e mariscos. Você já pensou sobre por que existem as profissões? Não. Dizem que as profissões surgem quando alguém começa a fazer um trabalho de que gosta, para o qual tem talento e se torna útil e importante para uma cultura. Quando isso acontece, a sociedade solicita que esse trabalho seja feito regularmente. Ele se torna indispensável, vai sendo aperfeiçoado e organizado com o tempo. Surgem, então, cursos em escolas e em universidades para formar os profissionais. Algumas profissões são bastante comuns, como professor, marceneiro, cozinheiro, psicólogo, agricultor, jornalista, médico, músico, padeiro, programador, bailarino, bombeiro, engenheiro e muitas outras. Ok. Silencia e fecha a câmara de psicólogos. Ok? Ok. Então, vamos lá. Que outras profissões você conhece? Nós conhecemos inúmeras profissões, certo? É, polícia, médico, enfermeiro. Minus. E quais são as profissões dos adultos da sua família? Aí, cada um advogado e... Meu pai é juízo e minha mãe é juízo. E isso, cada um tem a sua profissão, certo? Alguém mais quer falar sobre as profissões? Próximo, eu, eu. Próximo. Pode falar, Eloá. É, os meus pais trabalham com vidro. Mas são empresários, né? Possuem a vidraçaria, certo? Sim. Na verdade, meu avô é o dono, mas você entendeu. Sim. Duda, quer falar sobre as profissões da sua família? É, mas peraí. Quais pessoas da minha família eu tenho que falar? Tipo, o teu pai e o teu pai. O teu pai e a tua mãe, né? Que moram com você. Tá. O meu pai, ele é policial. Trabalha em uma distribuidora junto com a minha mãe. Ok, então a tua mãe é empresária, certo? Sim, eles são donos da distribuidora. Ok. Cadu, quer falar sobre as profissões dos seus pais? Não é obrigatório, tá, pessoal? Só quem queira falar. Pode falar, então, Cadu. Eu gosto de falar. Eu tô agarela. O meu pai faz medicina. Ele é médica. É, meu pai é médico. A minha mãe é médico. Médico de coração. A minha mãe é farmacêutica. Ó, muito bem. Então, aí, dor de barriga tem solução, né, Cadu? O papai diagnostica e a mamãe medica. Muito bem. É. Henrique, a tua vez. É, eu tenho duas coisas pra falar. Primeiro, minha mãe é advogada e meu pai é corretor imobiliário. Mas, tipo, assim, a minha família inteira, profe, assim, da minha mãe, assim, é voltada pra advogada, entende? É, meu avô era advogado, minha avó era advogada. Só a minha tia que não foi advogada. O meu tio é advogado. Então, assim, eu não quero ser advogada, sabe? Pra mim já deu de ser advogada. Ok, quem mais? Posso falar uma coisa? Sim. Sobre isso que ele disse, a vidrorama é um negócio de, vamos dizer, família. O pai do meu avô era o dono, daí agora ele é o dono, depois meus pais vão ser os donos, depois eu vou ser dona, mas eu não queria ser dona, sabe? Vai passando de geração para geração, certo? É, ou você ou ele. Mas eu tenho certeza que só se você quiser que você vai ser, tipo eu, meu pai sempre diz, ó, se você foi juíza, maravilhoso, mas se você não quiser, tudo bem, né? Yes. Ok, quem mais? Profe, eu tô levantando a mãozinha e desesperando a minha. Agora, só um minutinho, o Mabê, eu estou na ordem aqui, é vez do Marcos Aurélio. Não quero falar não, prof. Não? Não. Então, Ana. Olha, ela colocou no chat. Deixa eu ver. Ó, foi o seu pai agricultor. A mãe arquiteta, né? E o pai advogado e fez curso de polícia. Muito bem. Olivia, já falou, né, Olivia? João? Sim, quer dizer. Pode falar. Todo mundo sabe, né, prof. Sim. Ah, seus pais, eles são os donos, né, são empresários. Isso. Mabê, pode falar, Mabê. Meu pai é médico e minha mãe é advogada. Espera, teu pai e tua mãe são o quê? Meu pai é médico e minha mãe é advogada. Médico e advogada. Ok. Miguel é o mesmo que Ana. Letícia? Olha, já vamos esperar a resposta no chat. É verdade. Ou não vai ter resposta. É, ou não vai ter resposta. É, não vai ter resposta. Ela deixa a gente no vácuo. Ela não quer, professora. Então, não. Ok, então. Agora, vamos continuar. Vamos fazer uma pesquisa para descobrir as profissões que os alunos da turma querem. ter quando forem adultos. Então, nós não podemos fazer isso, né, juntos, assim, porque nós estamos em sala de aula, mas podemos conversar. conversar, certo? Então, cada um vai dizer... O quê? O desejo que tem de ser quando crescer. Qual a profissão que você quer ser? Tá, você vai falando por ordem, que nós estamos em sala de aula. Isso. O primeiro que aparece na minha tela é Eloá. Eloá, qual é a tua profissão que você quer ser? Cantora, mas eu ainda tenho que aprender a cantar. Tá. Não, mas é o teu desejo, certo? Aham. Cantora. Ok. Cantora e Eloá. Vou anotando aqui, porque se tivéssemos o quadro, né? Duda. Depois é o Cadu, depois o Henrique, depois o Júlio, depois o Júlio, depois o Júlio. Vida. Pode falar. Eu. Qual a profissão que você deseja ser quando crescer? Qual será a sua profissão? Eu desejo ser empresária, empresária dona da loja dos meus pais. Ah, está fácil, né? Só que professora. Ok. Cadu. Ô, tia. Ô, prof. Duas coisas. Sim, pode falar. Você é que nem o meu pai. Ou médico. Tipo de coração ou jogador de futebol. Ok. Muito bem. Ou se ele virou um lasco. É, aí entra na parte de medicina, né? É. Você só vai se especializar. Ok. Henrico. Olha. Se é ator, mas se eu não for ator, eu ia querer ser ou advogado, não, ou juiz ou médico. Chega de advogado. Ah, então vou colocar aqui. Assim, chega de advogado. Henrico, eu tenho a próxima notícia para você. Para ser juiz primeiro, eu tenho que ser advogado. Tá bom. Então, eu vou ser médico mesmo, né? Médico, né? Então, tá bom. Médico é melhor. Marcos Aurélio, qual profissão você deseja ser? Ter? Policial. Policial. Ok. Ana? Vou dizer, se eu não pode ir. Com certeza, vai mandar no chat. Vamos lá. Peraí, mas ela já mandou. Ela já mandou. Ela já mandou. Ela já mandou o chat, sabe? Procera, Ana. Ana? É, Olivia, qual profissão você deseja ter? Escritura. Escritura. Escritura, olha como é. Escritura, Olivia, escritura. João, qual a sua profissão? Cultura. Cultura. Médico também, né? Ó, no chat médica, eu acho. Médica, ótimo. Ó quantos médicos? É, Mabê. Mabê? Ah, Mabê, apresentou. Muito bem. Ó, que ótimo. Ok. Miguel? Prof, ou ele vai mandar no chat. Eu estou com o chat aberto, já. Acho que ele vai mandar no chat. Ou ele vai falar que não sei, entende? Ou não é só nada. É, ou nada. Olha, eu quero ser criador de jogos para jogar as atletas. Ah, Miguel, vou querer ser seu amigo quando crescer assim, só que sem interesse, sabe? Miguel, você tem noção de criar jogos é muito difícil. Letícia, qual será a sua futura profissão? Você será que tipo de profissional? Qual será a sua profissão? Você escreveu, finalmente, né? Vamos ver. Não, é a Mabê que escreveu. É que o meu chat está fechado, só eu olhei a notificação. Hein, Lê? Só falta você. O que você quer ser quando crescer? Oxe, achei que era o milagre. Para o milagre. Sem respostas. Arquiteto. 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 Como você sabe? Ela mandou para mim. Ok. Obrigada, Lê. Então, vamos lá. Quantas profissões diferentes apareceram na turma? Então, apareceu. Cantora, empresário. Médico. Médico, policial, escritor. Veterinário. Veterinário, líder de drogas e arquiteto. Oito profissões diferentes. Olha que legal. Prof. 9, 9, porque eu disse veterinária e médica. Mas médico já tem a categoria. Eu acho uma bem. Ah, já apareceu ali. Então, foram oito. Lá, na resposta, oito profissões. Certo? Onde que escreve? Lá no primeiro círculo, lá em cima. Ah, onde você está, professora? Ah, tá. Não tinha visto aqui. Na página 56. Tá demora. Ok. Eu vou escrever só oito. Ok. Então, aqui, eu estava pedindo para que vocês montem uma caixinha para colocar a sua profissão dentro e colocar no gráfico, no material que nós vamos fazer na sala. Ok. Quando nós não podemos fazer isso, nós vamos pular essa parte, porque nós não estamos juntos para resolver e montar este mural. Já sabemos quais são as profissões. Agora, observe o gráfico coletivo das futuras profissões e depois responda ao disciplinário. Oi? Oi? Se vocês forem formar esta caixinha... Oi, gente, não dá. O que é, prof? Destaquem lá do material de apoio o molde da caixinha que vocês terão que montar. É obrigatório? Só para nós concluirmos esta página, senão esta página vai ter que ficar em branco. Então, deixa eu entrar... Espera aí, prof. Não deu preguiça. Lá no material de apoio. Página... Espera aí, vou tentar. Página 56? Ah, agora eu perdi a página que eu preciso voltar. Nossa, mas o quadrado é branco. Faz tanto tempo que eu não destaco que eu até esqueci como destaco. É da página 57? Profe. Isso. Então, vamos fazer diferente. Acho que... Profe. 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 Pessoal, eu vou te dizer a todos. Para eu dar um recadinho rapidinho. Profe, eu não estou entendendo. Ó, esta atividade tem que ser feita na prática. E nós deveríamos estar juntos. Por quê? Porque daí iríamos montar um painel na sala de aula. Cada um de vocês iria colorir esta caixinha. Escrever a profissão que quer ser dentro e fixar neste painel. Não será possível fazer isso. Pelo menos não agora. Então, o que eu peço para que vocês observem nesta caixinha? Por quê? É a partir desta caixinha que nós devemos responder as letras A, B, C e D. Para não deixar a apostila em branco. Então, eu vou perguntar. Quem não conseguir destacar, não precisa. Quem não quiser, também não precisa. Só observe esta caixa. Qual é o formato da caixinha usada para montar o gráfico? Se você montar esta caixinha, ela vai ter formato de qual forma geométrica? Um cubo. Isso. Então, é isso que nós devemos responder aqui na letra A. Não é para destacar? Não, não precisa. Ah, depois que eu destaquei, não é, professora? E eu destaquei também. Ok, Quinto Ana? Ok. Que bom. Pronto. Obrigada. As variáveis desse gráfico são numéricas? Nós tivemos oito profissões diferentes. Então, é uma variável numérica. Sim. Então, a resposta ali na letra B. Sim. Em qual categoria foi incluída a profissão que você quer ter? Quantas pessoas há nessa categoria? Por exemplo, quem escolheu ser médico? Mais quatro pessoas que escolheram a mesma profissão. Então, você vai colocar lá o número quatro. Quem escolheu ser escritora? Quem escolheu ser escritora? Quem escolheu ser empresária? Ok. Então, você vai colocar apenas uma pessoa, que é apenas você. Você é exclusiva. Eu não sei se alguém que é exclusiva. Cantora, Eloá, vai ser só ela. Empresária, adulta, vai ser só ela. Você vai colocar o número um. Policial, o Marcos. Só eu. Só ele. Número um. Escritora, Olivia. Número um. Isso. Mabê, veterinária. Só ela. Próximo. Miguel, criador de fogo. Só ele. Próximo, lá na D. Vai ser médico, né? Isso. Arquiteta, Letícia. Só ela. Vai colocar o número um. E na letra D. Qual categoria tem maior número de pessoas? Quantas pessoas são? Então, cada categoria. Médico. São quatro pessoas. Certo? Só quatro? Achei que tinha mais. Não, quatro. Página 57. Mas aonde que escreve isso? Na letra C e D. Da página 56. Já pode pagar, prof. Acho que todo mundo copiou. Essa parte. Se explicar melhor. A Ana disse, na verdade, vai ser agricultura ou médica. A Ana disse no chat. Prova, eu acho que na verdade vai ser agricultura ou médica. Aí ela altera lá. Se ela for médica, vai entrar na categoria com mais quatro pessoas. Ou se ela for agricultora, apenas ela. Então, lá a letra C é pessoal. Quem está sendo exclusivo vai colocar o número um. Quem for médico igual aos outros amigos, vai colocar o número quatro ou cinco. Eu já coloquei lá. Empresário 2.1. Isso. Aí, qual a profissão que mais teve votos? Médico. Médico, espaço, médica. Porque quem também é? Quantas pessoas? Quatro ou cinco. Aí vai depender da resposta da Ana. Eu não estou entendendo. Eu não estou entendendo a B. Porque, tipo... Como... Assim, eu vou colocar aqui, tipo, as profissões. Médico, quatro. Não. Não. Você vai só colocar que as variáveis são numéricas. porque nós fizemos uma votação e deu números diferentes. Tá. Então, eu vou colocar assim. Sim. Numérico. Isso mesmo. Em qual categoria você foi... Você é médico. Você quer ser médico. Então, você vai colocar na categoria médico a quantidade de pessoas. Mas eu também não sei se eu quero ser muito médico, sabe, prof? Porque, tipo, médico, você tem que, tipo assim, ó... Você está no final de semana lá, maior de boa. Daí, chega lá, saem te ligando. E se você só vai saber se você, tipo... Quando você crescer... Você está num almoço de família, uma top, no final de semana. O que você é médico. Daí, saem te ligando lá pra você ter que ir pro hospital. É verdade. Minha irmã... A minha irmã, ela teve um ataque de... Um ataque da alergia dela. Que ela tem alergia à proteína do leite. Ela teve um ataque, basicamente. Daí, a gente teve que levar ela no hospital. Daí, a gente teve que ligar pro médico dela. Às duas da manhã, pra ele ir lá... Pra ele ir lá pro hospital. Daí, a gente tem que ligar pra ele ir lá pro hospital. Ok. É, porque também tem que ver as áreas que eu queria ser de médico. Por isso que eu... Eu sei que o meu... Ô, gente, é verdade, porque meu pai é médico. Ok, João, pode falar. Ô, gente, a quantidade de... De horas que você fica de pé lá no Paraguai. Tipo, a quantidade de horas que tu fica de pé numa cirurgia. Eu não tô brincando. Há muito tempo. Tá. Agora vamos lá. Se eu for pra fazer em todas as lojas, é mais ou menos isso. Vamos lá, para a página 57, pessoal. Leia o texto a seguir. Duda, o que você quer falar? Eu ia falar que minha mãe, ela é a melhor amiga dela. Ela mora lá em Cascavel. Ela é médica. Eu já moro aí lá. Como que ela mora aí, essa amiga? Beliza. Aí, a minha mãe, ela convida várias vezes a essa amiga dela pra vir aqui, porque ela fica com muita saudade. Só que ela nunca pode vir, nem nos finais de semana, porque que ela é médica. E tem muita... É, é isso mesmo. Ossos do ofício, né? Agora vamos lá. Página 57, exercício 1. Entrevistamos 209 alunos em uma escola com idades entre 8 e 10 anos e perguntando. O que você quer ser quando crescer? Veja os resultados. 78 alunos, entre deles 50 meninas, disseram que querem ser professores. 17 meninos e 15 meninos e 15 meninas querem ser médicos. 50 alunos escolheram a profissão veterinário e metade deles é menina. 15 alunos querem ser policiais. 12 meninos e 15 meninos e 15 meninas querem ser jogadores de futebol. 15 meninos e 15 meninas querem ser jogadores de futebol. 16 meninos e 15 meninos querem ser pilotos de avião. E uma menina querem ser astronauta. Olha, é viajando lá. Aí ela tá viajando no espaço mesmo. Isso. Nós iremos analisar quais destes... Qual destes gráficos aqui está representando exatamente os dados que contém na pesquisa? Prof, eu tenho uma pergunta pra te fazer. Que é relacionada a isso. Quando você era pequena, você queria ser professora? Sim, Henrico. Sabe por quê? Eu vou te falar. Eu tinha uma professora no segundo aninho. Eu me apaixonei por ela. Ela era muito bonita, assim. O nome dela era a professora Roseli. Ela era bem alta, sabe assim? Bonita. Tinha um corpo bem bonito. E eu ficava admirando. Eu falava assim, nossa, quando eu crescer, eu quero ser igual a professora Roseli. E foi isso que aconteceu. Eu me tornei professora. Por causa da minha professora do segundo aninho. Eu admirava ela. A filha que conhece ela? Sim, claro. Sim. Prof. Oi. Posso contar o que meu pai queria... O que meu pai queria ser quando ele era pequeno? Eu vou deixar, meu amor. Mas vamos fazer o exercício primeiro. Depois eu prometo que eu te dou esse espaço, tá bom? Então tá. Lembra pro, tá? Então, qual o gráfico que representa exatamente os valores que estão na pesquisa? O gráfico A, o gráfico B ou o gráfico C? B. Muito bem, Olivia. O gráfico B. Porque observem lá. Primeiro quer ser o quê? Professor. Quem que quer ser professor? Meninas. Quantas? 50. Então nós já temos ali, porque o vermelhinho representa as meninas. Nós já temos ali a primeira margem de vermelho lá no 50. Depois, quem vai ser? Médico. Que é a segunda opção. Então, o gráfico correto é o gráfico da letra B. Margem de vermelho lá. Ok? Lá na página 58. Exercício 2. Você sabia que a expectativa de vida no Brasil aumentou mais de 30 anos, desde 1940? Nesse ano, uma pessoa nascida aqui tinha esperança de viver pouco mais de 45 anos. Então, isso é uma realidade, pessoal. Lá em 1940, antigamente, onde não existia tecnologia, onde não existia tantos tratamentos médicos, a medicina não era tão avançada, as pessoas viviam, a margem de vida delas era de 45 anos. Então, uma pessoa com 40 anos já era idosa. Entendeu? Então, a perspectiva de vida, a expectativa de vida aumentou 30 anos a mais. Então, hoje em dia, a média de expectativa de vida de um ser humano é em torno de 75, 76 anos de idade. Então, olha a evolução que nós tivemos. A minha vida chegou em 80. Isso, mas tem pessoas que passam de 100. A minha vida chegou em 92. A minha vida chegou em 92. Isso mesmo. Ai, professora, eu esqueci de mostrar. No final da aula, eu quero mostrar que eu achei uma foto da gente, da gente do ano passado. Que legal. Então, observem lá. Complete a tabela com base das informações no gráfico. Então, em 1999, qual era a perspectiva de vida de homens e mulheres? 64 de mulheres e 72 de homens. Não, é o contrário, Lívia. Verde é homem. Ah, 72 de mulheres e 64 de homens. Isso prova que as mulheres vivem mais. Isso mesmo. Isso mesmo. A 2009. 69 homens e 77 mulheres. Oxe, prof. O verde é mulher? Não, o verde é mulher. Em 2019. Homens e 73 homens e 80 mulheres. Então, vamos completar essa tabela. Uma coisa, conforme o tempo vai passando, as mulheres continuam sendo um número maior. Sabe por que as mulheres vivem mais? Porque os meninos só vivem aprontando. É, né? Eu não posso falar nada porque eu também sou assim. Então, vamos lá. Eu não entendi essa metáfora. Prof, eu não entendi. Os homens se arriscam mais em rinco. Ah, entendi. Por exemplo, o homem no trânsito, ele é mais agressivo, ele não tem medo, eles se arriscam mais. Então, estão mais suscetíveis a acidentes. Tanto que tinha assim, ó. Muito obrigado. Prof, a conexão de o Miguel tá... Ok. Tá perdida. Ok. Ele acompanha com a Ana. Então, lá. 1999, o número de imagem de vida de homens é? É 74. E mulheres? 72. 72. Prof, eu tô vendo aqui a lista das pessoas mais velhas do mundo. E a única pessoa viva que tá aqui no mundo mais velha, ela tem 117 anos e 265 dias e ela é do Japão. Ok. Agora presta atenção aqui no exercício, porque senão depois sua coxila fica em branco. As mulheres em 2009... É 69. É 69. Não, calma. Não, mulheres em 77. Confunde. É, os homens em 2019... É... 73. 73. E as mulheres... E as mulheres... 80. Outra... Se vocês falaram que os homens vivem menos porque eles se arriscam mais, então, quer dizer que lá em 1999, as mulheres também se arriscavam, porque tipo, a taxa de vida... Não, era por causa das doenças... Não, era por causa das doenças... Olha, de 99 para 2019, é tipo de 8 anos. É por causa das doenças. Não, é por causa da falta de tecnologia, hein, Rico. Por que que fala assim que antigamente os homens viviam com 45 anos de idade, que era margem e não passava disso, muitos morriam até antes. Porque antigamente tudo era serviço braçal. As mulheres, antigamente, ficavam em casa para cuidar dos filhos. Os homens tinham que ir para a lavoura, tinham que desbravar mato, tinham que trabalhar. Então, eles trabalhavam mais, eles se desgastavam mais. E a falta de tecnologia e da medicina avançada, que é o que nós temos hoje, então, antigamente não tinha... E isso, não tinha recurso, né? Então, a questão é, a foi avançando, a perspectiva foi... Ok, João, a perspectiva foi avançando, mas o número de vidas também foi melhorando. Eu não estou falando que só os homens vivem mais, mas hoje em dia os homens saem, trabalham mais, o serviço masculino é mais pesado do que o feminino. Existem mulheres que, por exemplo, vivem menos, porque tem uma doença... Eu nunca vi uma pedreira mulher, tipo... Mas existe, sabia? Nossa! Existe. Mas são poucas. Sim, mas existe. Existem mulheres que trabalham bem mais que homens também, né? Tem essa realidade também. Oi! Antigamente, como... Não é só antigamente, mas agora eu estou falando de antigamente. Como os homens, eles trabalhavam muito, muito, o trabalho pesado, as mulheres sempre ficavam em casa, as mulheres que, tipo, saíam para fazer o trabalho dos homens, porque às vezes perdeu o marido, alguma coisa assim, às vezes não conseguiam porque não eram muito acostumadas, morriam. Isso mesmo. Vocês sabiam que existem mulheres que são motoristas, são caminhoneiras? Isso. É muito... Sim! Aliás, eu encontrei mais que na entrada uma vez. Isso! Hoje em dia, as mulheres estão dominando o mercado de trabalho em diferentes profissões que antigamente eram profissões específicas do sexo masculino. Então, hoje em dia é comum. As mulheres, elas estão avançando nos seus direitos, nas suas conquistas com relação à profissão também. Certo? Agora, vamos elaborar um pequeno texto para que possamos interpretar este gráfico. O que nós podemos dizer? Nada. Nada? Por quê? Ah, que as mulheres... Como os homens que as ficam mais, eles vivem menos tempo. As mulheres vivem mais. Mas o que mais? Posso ler meu texto? Pode. Eu vou colocar isso. Em 99, a expectativa de vida dos homens era de 64. E já as mulheres tinham a expectativa de 72. Em 99, a expectativa dos homens era de 69 anos. E das mulheres eram de 70. Em 99, a expectativa dos homens eram de 73 anos e as mulheres perdidas. Muito bem. Então, o João, ele descreveu as informações do gráfico. Vocês podem colocar da forma como ele colocou, também pode colocar diferente. que com o passar do tempo, com a evolução da tecnologia e com o aumento, o avanço da medicina, a expectativa de vida para os seres humanos aumentou. Entendeu? Os homens vivem mais, as mulheres vivem mais, depende da qualidade de vida dos homens e das mulheres aumentaram. Isso, vocês podem responder. Eu botei, com a tecnologia aumentada, a expectativa de vida de homens e mulheres aumentou. Isso mesmo, pode falar, Eloá. Vou falar duas coisas. A primeira, é uma coisa que é bem triste, mas é a realidade, é que se for continuar essa tabela, porque está em 2019, 2020 seria menor que o de 2019. E outra coisa, sobre a quantidade, bem antigamente as mulheres eram bem mais guerreiras, hoje elas estão ficando mais fresquinhas, eu sou menina, mas eu precisava falar. Ah, não é assim, não vai generalizar. Eu sei. Não, não é assim, Eloá, existem mulheres guerreiras, guerreiras meninas. Ah, sim, eu estou me referindo a todas. Ah, não, não pode generalizar, né? É, como é, tipo, as mulheres, ah, tem um barranco menor e tem um barranco maior, e embaixo tem uma, meio que cai o rio, e eu vou pular pelo maior, daí o homem, e eu vou pular pelo menor de cabeça, dá o mortão de cabeça do maior. Então vamos lá. Então vocês, pode falar, Matê. A Eloá disse que as mulheres não usam muito dinheiro, só que... É o quê? É, eu vou ouvir, Eloá. Você disse... Mabê, está travando demais. Isso é verdade. A Eloá, lembra que você disse que as mulheres eram mais fresquinhas? Hum, lembra porque foi há uns minutos atrás. Hum? Hum? Mabê, não dá pra entender nada. Calma, dá pra ouvir, porque tá baixinho, mas dá pra... Eu fiz uma pesquisa que falou que a pessoa mais velha do mundo... Ah, sim, eu ouvi que a pessoa mais velha do mundo é uma mulher. É, então, então nós podemos generalizar, né? Homem que não é comprovado. Oi, João, pelo amor de Deus. Mas também eu... Também eu ouvi falar que também é um homem, mas... É, eu também, eu acho que é o senhor. É de um homem que supostamente morreu aos 215 anos. Antigamente era comum as pessoas não registrarem as crianças na época do nascimento. Registravam tempos depois, até anos depois. Pra você ter noção, minha avó, assim, de pai de pai, tipo, ela nasceu no dia 26. Tipo assim, vamos supor que ela nasceu no dia 10 e registraram ela como se ela tivesse nascido no dia 11. É, bem, era comum isso. Mas é verdade, mas é verdade, meu pai, meu pai, meu pai, meu pai, eu só falei no dia seguinte, porque eu nasci às 10 horas da noite. Ah, sim, mas antigamente, Olivia, não era nem questão de cartório estar fechado. Era questão que não tinha mesmo, ou tinha que andar muito tempo pra chegar ao próximo cartório. Ou as pessoas também não se importavam. Então, tem casos que tem crianças que são idosas hoje que tem diferença de anos de registro. Por exemplo, nasceu em determinado ano e foi registrado só depois. Então, assim, tem todas essas questões. Isso, que é preciso analisar para trabalhar a questão da idade, né, do Guinness Booking, que é a pessoa mais velha do mundo. Agora, vamos voltar para o exercício C. Marque V nas afirmativas verdadeiras e F nas falsas. Ô, gente, quem é a pessoa mais velha daqui, da família? Minha avó tem 70... Ó, quem é a pessoa mais... João, só um minutinho, meu anjo, agora eu vou te interromper. Deixa a gente fazer o C, aí você faz a letra D, tá? Se não, fica da conversa e passa o horário. Em 1999, 2009 e 2019, a expectativa de vida das mulheres é maior do que a dos homens. Verdadeira. 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 Então, coloquem o V lá. A, B ou L ou A. Nós respondemos verbalmente e você vai elaborar o seu texto. A menor diferença de expectativa de vida entre homens e mulheres é em 2019? Não, calma aí. A menor ou a maior? A menor. É verdadeira, gente. Sim. Tudo é verdadeiro. Não, a última é falsa. De 1999 para 2019, a expectativa de vida dos homens aumentou mais do que das mulheres? Sim. Falso. É verdadeira, Olivia. É verdadeira. Olivia, a expectativa de vida dos homens... Ah, agora entendi. Agora entendi. Eu achava que tinha, tipo, ah, passaram duas mulheres. É isso que eu digo. Agora, na letra D, você irá responder aí para você. Mas é 15 até hoje e pronto. Nossa Senhora. Até 59. É 15 até hoje e pronto. A pessoa mais velha da minha família, que não é da minha família, tem 94. Duda, desculpa, eu não entendi. A minha Bisa tem uns 82 anos. Duda. Duda. É, prof, é para que você tem as pessoas que vivem até hoje? Sim. Quem é a pessoa mais idosa da sua família? A pessoa mais velha da sua família, que não é bem mãe. Ela é mãe do meu tio-avô, tem 94 anos. É a minha Bisa, ela tem 92 anos. Tá, eu faço assim. Responda. Pessoal, deixa eu terminar rapidinho. Faltam seis minutos para a nossa aula terminar. Eu preciso que vocês respondam no material de vocês. Se eu pudesse, nós ficaremos aqui até o final da tarde conversando. Não, prof, calma aí. Mas a gente não pode. Eu posso usar a calculadora para fazer essa conta? 94 menos 2020? Pode. Então, vocês vão responder na letra D e a letra E é pessoal, certo? Agora, para nós sabermos, então, na letra E, nós temos que ouvir a todos, certo? Na nossa turma, no quinto ano mesmo. Eu vou perguntar para minha mãe sobre o primeiro ponto da D, tá? Na nossa turma, na sala do quinto ano, quem tem na família a pessoa mais idosa? Eu vou fazer uma pergunta e vocês irão responder se sim ou não. Quem tem avô, bisavó com mais de 95 anos de idade? Olha, eu tinha, assim, eu tenho uma bisavó. Não, vivo, vivo. Não é que já morreu, a pessoa que está viva. Não, ela está viva ainda. Tá, com mais de 95 anos de idade, alguém tem? Ela tem 94. Então, o Henrique tem uma bisavó de 94 anos. Alguém mais? Tem uma avó, uma bisavó mais velha do que 94 anos? 69 menos 20. Eu, eu, eu. Quantos anos, Cadu? Meu avô ali falecido. Não, ele tem que, a pessoa tem que estar viva, não falecido. Ah, que ele é o mais velho da minha família, mas o segundo mais velho é o meu avô, ele não. Quantos anos ele tem? Ele tem 85. Sim, mas aí a avó, a bisavó do Henrique ainda ganha que ela tem 94. Alguém mais tem biso ou avó a mais? Ah, não, eu tenho 82, 82. Tá, mais velho que 95 anos de idade, 94? Não, a minha avó tem 92. 92. Então, a resposta da letra E será assim. Em sua turma, quem tem na família a pessoa mais idosa? O Henrico. Certo? Prof, eu vou escrever assim, eu? Sim. Você. Aí, quem é essa pessoa mais idosa? Quem é, Henrico? Olha, a gente chama ela de Marina, só que eu não sei se o nome dela é Marina, eu não sei. O nome dela é Marina. Tá, então vamos colocar aqui o Henrico, a avó Nina, certo? É, Marina, acho que é o nome, é Marina. A Nina, que é o apelido carinhoso. Quantos anos ela tem? Então, a avó Nina com 94 anos de idade. Ok? Aí você vai colocar assim, Henrico, eu, a avó Nina com 94 anos de idade. Então, é você. Os alunos vão se referir a você, então, o Henrico. As pessoas mais idosas das famílias ultrapassam a expectativa de vida da época em que nasceram? Sim. Sim, né, porque quando eles nasceram lá em 1930, a expectativa de vida era de apenas 45 anos de idade. E olha quantos anos eles alcançaram, certo? Então, a resposta é sim. Oi? Oi? É, 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 o meu... O meu... Alguém está travando. Mandando chat, meu Bê, mandando. Tem que fazer uma pergunta. Você faz aula com a caixa de som ou com o colo? Eu faço com caixa de som. Eu faço com o colo. Eu vou apagar aqui para eu ir para a nossa próxima aula de caixa. Exercício 3, último exercício. Leia o texto a seguir e monte uma tabela com as informações. No meu material, essa tabela já está montada. Eu irei compartilhar a tela com essa tabela. A Mabê também tem um Bisa de 94 anos. Ela acabou de mandar no chat. Mabê, mas ele está vivo? Sim. Sim? Então, podemos colocar que existe um empate. O Henrique e a Mabê. Ok? Então, prestem atenção. Eu irei compartilhar a tela da tabela e do gráfico já montados para que fique gravado, para que se vocês não conseguirem fazer agora para montar o gráfico da forma como está. Depois, vocês podem voltar na gravação e gravar. Certo? Só um minutinho. E realizar a atividade. Só um minutinho que eu irei compartilhar a tela. E nós iremos fazer o exercício. Enquanto eu leio e explico, vocês irão observando e prestando atenção para que possamos concluir a nossa aula de hoje. Olha que maravilha. Conseguiremos chegar no horário, né? Vai passar alguns minutinhos, mas não tem problema. Mas conseguiremos concluir o conteúdo. De que? Dia dos filhos? Eu nem sabia que existia esse tal dia dos filhos. Então está aí, ok? Ô, professora. Ela está apresentando. Eu só tenho um problema. Minha irmã hoje tem aula. Eu sabia que hoje é dia dos filhos. Eu só tenho um problema. Hoje a gente vai ver que minha irmã tem aula. Minha irmã tem aula. Minha irmã tem aula. Minha irmã tem aula. Ok. Ó, Olivia, mas já está ali. Estão vendo? Eu vou fazer a leitura e vocês irão observar. Próxima edição de português? Não, matemática. Página 59, exercício 3. Ah, ok. Olha lá. Meu Deus do céu. Agora todo mundo decidiu ter 94 anos. A Ana acabou de me mandar no chat que o Bisa dela também tem. Meu Deus. Minha Bisa tinha 100 anos. Eu vou colocar os nomes. Ok. Minha Bisa tinha 100 anos. Eu vou deixar assim mesmo. Não preguiça. Leia o texto a seguir. Monte uma tabela com as informações dele e elabore um gráfico de colunas agrupadas para representá-las. A poluição do ar nas grandes cidades é um fator de agravamento de uma série de doenças respiratórias, principalmente em crianças. Uma parte considerável dos poluentes nas metrópoles é despejada diariamente por veículos... Vitor, onde você está? Página 59, exercício 3. Movidos a gasolina e a diesel. Se em 1960 a frota brasileira não alcançava meio milhão de veículos, ela aumentou rapidamente de lá para cá. Em 2009, circulavam no país por volta de 34 milhões de automóveis. Cinco anos depois, já eram quase 48 milhões. E até 2019, a frota aumentou para perto de 55 milhões de automóveis. O número de motocicletas, que era de aproximadamente 12 milhões em 1999, aumentou 7 milhões em cinco anos. E em 2019, era um pouco mais de 22 milhões. Então, aqui eu tenho os valores exatos nesta tabela, que é a frota de veículos do Brasil. Então, estão aqui, automóvel e motocicleta e o período 2009, 2014 e 2019. Então, vocês irão montar esta tabela. Aproveitados, porque você imprimiu. Irão também montar o gráfico, da forma como ele está apresentado aqui na tela. Certo? Nesse quadradão, prof? Isso. Da forma como ele está aí. Como está sendo gravado, depois vocês podem voltar. Não, mas aquele gráfico que está em cima, vai precisar fazer? Sim, a tabela, não é o gráfico, é a tabela. É a tabela. Também tem que fazer. Ok? Mas eu não consigo entender nada. Como não? Está escrito em cima da tabela. Frota de veículos. Prof, qual que são os números? É 60, 50, calma aí. Vou tentar aqui ampliar a minha tela. 50, 40. Prof, é isso. Nossa senhora, ampliou até demais. Não, só um minutinho, já vai aparecer. Pronto. Ficou melhor? Muito melhor. Ótimo. Muito bem. Pronto, terminei de copiar a tabela. Já? Já? Eu tinha começado antes, gente. Eu comecei só agora. Agora? O que a Duda queria falar mesmo? Que ela estava falando lá, que ela ia falar do que o pai dela queria ser? Ah, né? Pode falar agora, enquanto os alunos estão copiando. Bom, é bem óbvio isso. E ele queria ser astronauta? Não. Advogado? Oi, Henrique. Deixa ele parar e falar, Henrique. Vai, Duda. Ele, quando ele era pequeno, ele queria ser empresário. Aí, ó. Conseguiu, viu? Que nem você, pronto. A força da mente e atrás, né? Ele falou pra mim que ele via várias pessoas, assim, empresários. Ele ia em várias empresas com o pai. Porque o pai dele também era policial. Ele ia em várias empresas, pegava negócios e tal. Aí, ele via que, tipo, era muito... E ele achava muito legal. Assim, eu diria empresário. Tá vendo? É a força do pensamento. Então, tudo que você pensa, que você deseja, com bastante força, você consegue. Você é o que? Eu quero um unicórnio. Ah! Eu já lembro. Eu já lembro. Eu já lembro. Tá bom, então. Pessoal, vamos voltar para a matemática, que é mais importante do que querer um unicórnio. É verdade. É mais importante do que querer ser um unicórnio. Tia, eu quero ir para a Marte. Eu quero ir para a Disney. Nada mais importante do que o Unicórnio e o Unicórnio. Eu quero conhecer... Eu quero que a quarentena acabe. Ah, vamos pensar bem forte isso. Vamos lá. Eu quero que as aulas voltem. Isso, muito bem. Vamos mentalizar isso positivamente, que isso vai acontecer. Eu quero um bolo. Eu quero um bolo online. Eu quero que o Marcos pensou em uma coisa que pode acontecer. É verdade, o Marcos pensou em uma coisa provável. É. Que não é nada verdade, não. Daí, na próxima aula, ele vai e fala... Eu quero um açaí. Nossa, Duda, para de fazer vantagem. Eu quero também. Eu quero um açaí agora. Eu também quero. Eu quero um açaí aqui na minha casa. Eu quero um bolo. Eu já estou dentro do carro, indo para a sua casa e pegar o açaí. Minha mãe, ela pediu o açaí para mim. Ó. Já me avisou agora. Tá. Então, agora vocês vão ficar em silêncio, quietinhos, copiando a tela, montando certinho para que a gente possa concluir e começar a língua portuguesa. Então, né, prof, eu já estou na última da última fileira ali, né? Ok. Então, 22, um, dois, três, e acabei o gráfico. Tem que colocar esses negócios. Tem que colocar esse gráfico aí. Pronto, em que página é isso? 59, matemática. É para desenhar o gráfico? Sim. Sim, meu anjo. Sim. Tá? A Babelana Chat, eu quero bilhares. Ok, pessoal, agora eu quero que vocês terminem a atividade para ir nos para-língua portuguesa. Babel, eu não... Pronto, terminou o gráfico. Babel, eu queria o Bob Down aqui na minha frente, só que eu não tenho, entendeu? Eu também queria o Narnayt aqui na minha frente. Eu quero bilhão ele. Não! Professora, eu quero que o Narnayt e a Amelie Bob Brown se juntem. É, eu quero que eles casam. E que eu seja padinha. Até quem sim, só falaram alguma coisa que vai acontecer. Eu quero que você acorde a temporada de SEM DEFINs hoje. Eu quero... Terminaram, né? Então vamos lá. Sim. Parando a nossa gravação. Eu quero que você acorde a nossa gravação. Eu quero que eu acorde a nossa gravação. Eu terminei mesmo. Sim.